Fala pessoal, tudo bem? Marinaldo Nogueira aqui, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ser direto e vamos falar do auxílio emergencial, que é uma renda que o governo vai repassar durante esses três meses por conta dessa paradeira que nós tivemos aí no país, certo? O que é o auxílio emergencial? É o benefício que o governo federal vai passar por meio da Caixa aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, os MEIs, os autônomos e desempregados. E tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise. O benefício é no valor de R$ 600 e será pago por três meses para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias em que a mulher seja a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensal será de R$ 1.200. Quem estava no cadastro único ou CAD único até o dia 20 do 3 e que atenda às regras do programa receberá sem precisar ser cadastrado no site da Caixa. Ou seja, se você já tinha cadastro prévio no sistema de cadastro único, você não precisa correr atrás porque aquele mesmo banco de dados já é o suficiente para poder repassar para você o valor porque você já tem as informações colocadas no sistema da Caixa, certo? Quem recebe Bolsa Família poderá receber o auxílio emergencial desde que seja mais vantajoso. Ou seja, se você receber aí, por exemplo, mais de R$ 600,00, no caso, é melhor para você receber o Bolsa Família do que o auxílio de R$ 600,00, que o valor é menor. Por quê? Porque o governo não vai pagar os dois, não vai ter um em cima do outro aí. Nesse período, o Bolsa Família ficará suspenso enquanto você receber o auxílio emergencial de R$ 600,00, não importa isso aqui. Suponha que sua Bolsa Família seja de R$ 450,00 e você ter o auxílio emergencial de R$ 600,00, o sistema vai trocar automaticamente para você receber o R$ 600,00, que é o auxílio emergencial, e quando voltar à normalidade, aí sim você vai receber o Bolsa Família e deixará de receber o auxílio emergencial. As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 20 do 3, mas que têm direito ao auxílio, poderão se cadastrar no site auxílio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo desenvolvido aí pela Caixa, que é o aplicativo Auxílio Emergencial. Depois de fazer o cadastro, a pessoa deve acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, consultando no próprio site ou aplicativo. A grande pergunta, para quem se destina o auxílio emergencial? Aqui tem um resumo do que é necessário para você saber se você tem direito a receber aí, quais são os requisitos básicos aqui. Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, porque o programa é destinado para trabalhadores autônomos com renda informal, não ser beneficiário de previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego, ou de programa de transferência de renda federal, caso você receba alguma ajuda da prefeitura ou do seu estado aí, não tem nada a ver aqui com esse programa. Você pode se cadastrar sim, tá? Renda familiar, você tem que ter renda familiar de até R$522,50, a gente está falando aqui de renda per capita, renda por pessoa, né? Então, você junta tudo que você ganha aí. De repente, você tem carteira assinada, você divide por o número de pessoas que você tem na casa. Se chegar no valor de R$522,50 para baixo, você pode dar entrada no programa que você está eleito aqui a se candidatar a receber esse valor, né? Ou, em outro caso aqui, você que tem uma família um pouco maior, você que recebe, no caso, na família, até três salários mínimos. Ou seja, tudo que a família recebe aí, no caso, no valor de R$3.135,00. Mas, se você chegar até esse valor, você está eleito a dar entrada aqui para receber o auxílio emergencial, tá? Quanto a rendimentos tributáveis, você não pode ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima dos R$28.559,00. Como que o governo sabe que você recebeu esse valor aqui? Caso você tenha feito declaração de imposto de renda e informado desse valor para cima. Se for desse valor para baixo, você tem direito, beleza? Outro ponto importante é exercer as seguintes atividades. É um ponto, é um outro requisito, né? Atividades na condição de microempreendedor, ou seja, de MEI, ou ser contribuinte individual ou facultativo. O que é isso? Contribuinte individual é quando você resolve pagar por conta própria a guia da previdência social, né? Se você paga seu GPA ou sua previdência por conta, você vai lá na caixa, paga o boleto todo mês lá na lotérica, você tem direito a dar entrada aqui para receber esse auxílio emergencial, né? Ou se você é trabalhador informal, inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal, que é o CAD único, certo? É o outro requisito. O último requisito aqui é ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março. Ou seja, no caso da renda média, que é o que está falando aqui de 522, você deve ter cumprido esse volume de renda aqui no máximo de 522,50 por pessoa até 20 de março de 2020. Mas como as declarações de imposto de renda estão, em tese, alongadas o prazo aí, eu creio que, mesmo que você tenha informado renda superior a esse valor aqui, não custa nada você tentar aí preencher esse dado e tentar receber aí o auxílio emergencial, que será, em boa medida aí, muito importante para todos que estão na condição de vulnerabilidade nesse momento, que pede muita cautela, muita atenção aí e muita serenidade, beleza? Pessoal, é isso. Peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque nós vamos fazer vídeos na sequência aqui ensinando vocês a receber esse auxílio de forma mais fácil, mais prática aí. Então, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber os vídeos novos aí com mais informações sobre o auxílio emergencial aí, beleza? É isso, espero que tenham gostado. Fico por aqui. Grande abraço.